A gente também amadreceu muito quanto o casal. Não, isso era mais antes, né? A nossa filha, entendeu, ela... Chegou pra mudar, né, viu? Não, depois da Maria, a gente nunca mais terminou. Muita gente falava, né, que uma criança muda o relacionamento, né? Sim. Aí falava pra gente, você vai ver o que é amor de verdade, como a união melhora e isso aí é fato. Muito foda. E a Maria tem uma história muito bonita, né? Assim, de superação e tudo. Então, assim, ela realmente, eu acho que ela veio pra mostrar algumas coisas pra gente, né? Que, tipo, essas brigas, acaba, volta e não é bem por aí. Ela veio pra unir mesmo a gente. Eu acho que ela tem uma missão dela muito forte aqui na Terra. Porque ela passou com muita coisa pra estar com a gente hoje. Foi. Foi planejado? Não, eu quando descobri que tava gravida... Ele tinha me deixado. A gente tava separado. Gente, inclusive. Você tá jogando todo. Ele não terminou comigo porque eu engravidei. Ele tinha brigado. Ele não sabia. Nem eu. Nem ela. Eu descobri depois. Descobri em quantos meses já tava você? Mas foi a receita, né? Eu não lembro, não. Era, foi no comecinho. Foi na gente. Sei lá, três, quatro meses. É, foi bem no começo. Aí quando eu vim saber, eu já tava viajando. Eu tava em Manaus. Eu tava indo pra Manaus. Eu tava indo pra Manaus quando ela falou tudo. Aí eu digo, meu Deus. Como é essa? Não, me tá cagando. Quando eu fico nervoso, eu comecei a me cagar. Eu já corro pro banheiro, comecei a me cagar. Ela, eu tô grávida, eu no banheiro. Dois dias depois eu digo as gêmeas. Ah, eu me caguei nada. Era as gêmeas. Ah, era as gêmeas. O irmão, o João não resistiu. Porque eles nasceram prematuros, né? Sim, de sete meses. Comecinho do séptimo mês. Mas aí eu mandei um mensagem pra ele. As gêmeas. Aí ele... Pouca vez dele. Ele, meu Deus. É dois. É dois. Mas enfim, foi babado. Aí depois ele voltou. E aí não separou mais. Né, depois dessa vez a gente não separou mais. Ô amigo, mas você não me enganou as gêmeas, né? Ou não? Não, tem um irmão que parece muito com o mundo. É, velho. Era isso que eu ia perguntando. Eu tenho 48 anos. Eu tenho 30. Não, tô brincando. Não, eu tenho 37. Mas lembra muito. A gente já gravou muito. É muito parecido. Muito igual, velho. Igual. Ele grava muito. Muito engraçado também. Ele grava sempre. Mas ele gravava mais porque eu morava em Penedo, né? Sim. Era mais fácil de gravar. Aí hoje em dia, eu em Maceió, eu em Penedo. Mas a gente sempre... Não sempre, né? Às vezes se encontra, aí grava e tal. Mas parece pra caramba. E vem cá, pra ter gêmeos, ver se eu tô enganando. Porque às vezes é burro, burro, né? Mas pra ser gêmeos, não tem que ter alguém na família que tem a mesma gêmea. Sim. Fala que tem que ter... Tipo, que é genética, né? Pergunta, você pergunta. Mas eu tenho um caso na minha família e ele tem na dele também. Sim. Na minha família tem três casos. Imagina um baque. Na minha tem um caso. Dois meninos. E a gente terminado, né? E eu, meu Deus. Eu tenho que entender. Ela mandou um vídeo dos gêmeos, né? Ó, é gemelar. Não sabe nem o que era gemelar. Eu sou tão burro que você não tem noção. Eu sou burro mesmo. É a gemelar. Ela é digitada. Não foi a minha. Não, porque no vídeo tinha meio assim... Ah, é o que é que eu dizia. É gemelar. É confirmado a gestação gemelar. Amigo, eu fiquei... Eu não sabia. Todas as cores, né? Eu digo, o quê? Tem dois? Como assim? Eu deixei bolsa no consultório. Você é igual uma louca. Eu digo, meu Deus do céu. Duas crianças. Como é que eu vou fazer, hein? E não tem nem o pai. Não tem nem o pai. Não tem nem o pai. E o povo, ele queima. Ele queima a rosca. Pou, dois. Ó, o quê? Pou, caramba, dois. Não, o povo não. Ele queima a rosca. Pou, me dois. Vem mais dois logo, viu? Não, não, não. Eu vou fazer a minha outra cirurgia. Porque eu quero ficar leitada. Você não fez irmãozinho pra Maria, não? Sim, a gente... A gente pensa, sim. Pensa. Mas dois, não. Um só, mais um pra ficar. O casal tá ótimo. Ou se vier duas meninas, também tá ótimo. E aí depois que descobriu, vamos conversar. Aí voltou... Uns dois meses depois, não? Não, um mês e pouco. Aí já voltou e... Aí não acabou mais, graças a Deus. Agora, com certeza, foi um momento bem difícil pra o casal, né? Passar por... Muito. Sim, foi a pior fase da minha vida. Eu acho que a Crédica dela também, né? Foi uma das piores fases da vida da gente. É babada. Só sabe quem passa ali. Só sabe quem passa. É loucura demais. Ela passou 27 dias no hospital, assim. Foi. 27 dias. E eu não podia ir no hospital. Só ela, com a Maria. Foi uma parada... Não podia ir. Não, e não é nem questão em termos do... Quando a gente tava no Cangorô, ele podia ir, tipo, duas, três vezes na semana, né? Só. E aí só podia ficar lá meia horinha. E tinha, tipo, só via e tinha que ir embora. Não podia ficar. Sim. E aí eu fiquei lá todos os dias. Depois que ela foi pro Cangorô. Porque na UTI, a gente ainda pegou o período da pandemia na UTI. Então, a gente só recebia notícia deles, né? Porque até então, a primeira semana o João tava vivo. Por ligação. Uma vez ao dia, a médica ligava. Caramba. Pra dar informação. A gente não podia. Depois que eu tive a alta do hospital, aí saiu do hospital, não podia entrar. E no finalzinho da Maria ter a alta da UTI, eles começaram a liberar. Eu ou ia ele. Pra ficar lá meia hora na UTI. Ficava arrebentando. Cara, que angústia pra um pai e pra uma mãe. Foi muito difícil, amigo. Foi um período muito difícil. E ele tava mais forte que ela, né? A probabilidade dele era dentro de ficar vivo e ela não. E ela não. Era a probabilidade. Ele tava 100% e do nada. Ele nasceu mais forte. Ela teve muito mais complicação. Ele nasceu com mais peso. Ela nasceu com parada cardíaca. Ele não. E no final, enfim. É que Deus quis saber, né? Propósito. Propósito na vida da Maria. Propósito. E como vocês falaram, ela veio e mudou tudo. Não foi pra ela ver? Mudou tudo. Compratamente. Em 360 na nossa vida. Tudo. Tudo. Como ser humano. Como casal. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Acho que foi o só soma, né? Sim. Depois do Rio de Janeiro, ele dá um trabalho. Mas só soma, né? Só soma. Só tem agregado na vida das pessoas. Eu acredito que põe um propósito na nossa vida, né? É, com certeza. Agora não é só vocês dois. É vocês dois e a Maria. Tudo pra ela e por ela. Tudo que a gente faz é impressionante. É, tudo é voltado pra ela. Mudou totalmente. A gente parou de sair mais. A gente parou de viajar mais. Agora que a gente tá voltando a viajar. Ela vai com a gente, né? Ela vai com a gente. E tem esse negócio de viajar e correr, viajar de noite. A gente não viaja mais. Viaja devagar. Tudo em função dela. Até os horários. A gente acordar. A gente sabe. Tudo é voltado pra ela. Vai ser bom. Vai ser legal pra Maria. Se não for legal pra Maria, não dá pra gente. E tem que ter essa maturidade, né? Porque se você trabalha com internet, acredito que vai ser muito difícil conciliar a rotina. Vocês estão aqui em Recife. Vocês falam aqui com muita frequência. Mas é tipo, acredito que ela sempre não bate e volta, né? Vamos voltar o mais rápido possível porque tem a Maria. Não, mas ela vem com a gente. Quando ela não... Não, mas às vezes não. Quando é muito rápido, por exemplo. A gente veio buscar agora, semana passada. Não foi o passaporte dela. Passaporte dela. Aí ela não veio. Ou ela veio. Não, não foi da outra vez na entrevista. Ela não veio. Aí tipo assim, vai vir hoje pra dormir e a mãe de manhã fazer alguma coisa e voltar. Aí a gente não quer tirar ela de casa porque é cansativo. Aí vai passar dois dias. Aí a gente já leva. Entendeu? Vai passar três dias. Aí já leva. Porque a gente também não aguenta ficar longe. Sim, sim. Agora o filho é engraçado, né? Que a gente vai amando todas as fases. Tem a fase de bebê, a primeira palavrinha. É tudo muito gostoso, amigo. É, sempre foi meu sonho ter... Ter filho dele, né? Ela tá agora, não era a vida. Mas acabou virando, né? Mas é surreal, é inexplicável. O carinho, o amor, quando... Nossa, cada coisinha que faz. Um abraço, um beijo. É... Ah, vou tentar chorar. É muito fofo. Só sabe quem vive ali. Ai, meu Deus. E essa parada, tipo assim, da internet. Que aí vocês pretendem... Tu falou que eu queria que ela seguisse a internet. Sim. Vocês têm em mente, tipo assim, Pô, vou evitar ela passar por isso. Expor, sei lá. Privar ela de expor tanto. Deixar ela decidir se ela quer aparecer ou não. Porque eu acredito que, tipo assim, a internet hoje tá bem tóxica, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro do caso da Thaís Teixeira. Que a galera, tipo assim, pesava muito na criação do filho dela. E, tipo, eu vi ela sempre se posicionando. Dizendo, ah, gente, pelo amor de Deus. Não é isso. E tal. Porque as pessoas querem educar o teu filho, né? Não, eu recebo muita crítica. Nossa, sobretudo com relacionado à mãe. Só que a Maria, cara, ela ficou... Foram dois meses, né? Entre o Teixeira e o Cagorô no hospital. Quase dois meses. E foi feita, assim, uma corrente muito grande pela vida dela. Então eu não acho que eu tenho o direito de não filmar ela. Porque tem muita gente que ama e que quer acompanhar. A gente torceu de verdade e acompanhou a história. Então, eu não acho que eu tenho o direito de privar as pessoas que gostam por conta de umas críticas bestas que acontecem, sabe? Mas isso aí. Mas a crítica, ela vem pra tudo. Quem expôs a sua vida na internet e a crítica vai pra tudo. Se você mostrar um caneco, vai ter crítica, um copo, não adianta não. Porque tem pessoas que estão ali não pra lhe apoiar. Estão ali só pra lhe criticar. Tem pessoas que estão ali só pra lhe desestimular. Eu sempre recebi muita crítica. Mas quando a pessoa vira mãe, é pior, vida. Quando tem filho, porque... Acho que o pai também, mas dá a criação do filho, sabe? E mais o instinto. É, porque aquela coisa... Quando tá falando comigo, ok. Mas ele tá falando com a minha filha. Então, ela não sabe se defender. Dói mais. Dói muito mais, entendeu? Mas aí, quanto eu acho que ele falar de não querer ela... Quando ela entender, né, vida? A gente vai também deixar ela decidir, né? A gente vai ser por uma opção minha, né? A gente vai aconselhar, né? É, tipo assim... Filha, vamos estudar, vamos tentar aí viver o... Sabe? Mas se ela quiser, também... Eu acredito que esse teu posicionamento é justamente pelo cuidado de pai. Sim, com certeza. A internet é massa. Porque a pena que eu passo que a galera, né... A gente quer proteger, né? Tudo é proteção. Vamos ser sinceros. A gente quer proteger. Mas o preço é caro. Mas a galera que tá ali fora não imagina isso. Não imagina. A galera diz... Oxe, o cara era pobre. Ficou rico. Comprou isso. E se acreditou, é que tá bom. E é muito bom. A gente ama o nosso trabalho. Só que existe um lado difícil também, entendeu? Que é muito difícil. E acaba com o psicológico da pessoa real. E a família também. Porque você falou a mãe, a minha mãe mesmo. Eu já passei por polêmica na internet. Ela fica louca. Imagina você abrir uma página de fofoca e vai lá esculhambando a sua filha. Sim. E sem poder proteger. E aí isso machuca também. Porque, tipo assim... Tá doendo em mim, mas tá doendo na minha mãe. Então machuca três vezes mais. É muito complicado, né? Tchau, tchau.